A hora de começar o almoço, ontem eu já coloquei na cozinha aqui feijão E agora eu vou esquentar e temperar ele Então vou deixar ele por último porque ele cozinhou bem pra não ficar muito maçudo Arroz Carne com batata Isso daqui já é coisa pronta, então é só colocar no forno E talvez fazer um franguinho porque o pessoal aqui gosta de comer bastante carne Então vamos lá que eu vou gravar pra vocês E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.